Música Galera, hoje eu queria compartilhar com vocês algumas situações que eu passei com a minha Versa 650 quando o assunto é partida a quente e o que eu fiz para resolver isso e algumas dicas de marcha lenta também com algumas informações precisas de manual que imagino que possa ajudar vocês aí eu recebo alguns relatos de vocês sobre dificuldade com ajuste de marcha lenta às vezes o mecânico deixa alta demais, às vezes deixa baixo demais então no vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo regular você mesmo também algumas dicas sobre partida a quente pessoal, desde zero quilômetro a minha Versa 650 tinha uma certa dificuldade de partida a quente ou seja, quando era partida a frio na primeira partida do dia ou muitas horas depois que o motor já havia sido desligado ou seja, ele estava frio a primeira partida ali ia tranquilo, não tinha dificuldades a grande questão era na partida quente o que que acontecia? quando eu dava partida com o motor já plenamente aquecido eu dava partida e assim que eu ouvia que o motor já começou a funcionar eu tirava o dedo do motor de partida ele dava mais uma ou duas combustões ali e afogava na sequência e com o tempo eu acabei me adaptando a isso e segurando um pouquinho a mais o motor de partida então isso já resolvia o problema a questão é que eu percebi é que quando eu aumentei a marcha lenta ali a configuração de marcha lenta eu percebi que isso melhorou então hoje em dia eu estou sempre de olho ali na marcha lenta às vezes a marcha lenta varia mesmo a injeção eletrônica controla isso mas o motor depois de 100% aquecido a marcha lenta é sempre a mesma desde então eu venho prestando atenção nisso e sempre que a minha marcha lenta está bem configurada eu não passo esse problema de ter que segurar o motor de partida um tempinho a mais para ela não afogar depois outra coisa que eu reparo que acontece na marcha lenta da V650 é que por exemplo você chegou num lugar usou plenamente o motor está plenamente aquecido você desliga a moto e mais ou menos uma hora depois que ela ficou ali esfriando o que é pouco tempo para de fato esfriar o motor você liga a moto se a marcha lenta estiver bem ajustada ela vai ligar plenamente não precisa segurar demais mas eu percebo que a marcha lenta fica ali um pouco bagunçada não sei se você já reparou isso na sua V650 e o giro ali da marcha lenta nessa situação específica que eu estou falando normalmente fica mais baixo do que eu configurei não sei porquê é alguma programação da injeção eletrônica para a temperatura que o motor já se encontra mas isso não incomoda em nada a primeira saída que você der na motocicleta andou dois, três quarteirões e parou de novo soltou o acelerador voltou a marcha lenta ela já volta normal é só na primeira partida depois de uma hora, uma hora e meia com a moto parada esse é só um detalhe e curiosidade que eu percebo aqui na minha e talvez isso te incomode aí na sua também na sequência pessoal eu vou mostrar para vocês na prática como que configura a marcha lenta qual que é o número que o manual recomenda vou mostrar eu fazendo isso com o scanner o cabo do scanner que eu vou usar eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre ele eu vou deixar na descrição as informações sobre esse cabo aí se você quiser esse cabo assiste o vídeo que está aqui na descrição para você saber as informações de como comprar e etc mas se você não tem esse cabo não tem o scanner não se desespere que eu vou te mostrar a referência visual lá no conta giro do painel para você saber aonde é a marcação mais ou menos próximo do que o manual pede estou deixando aí na tela para vocês um print do manual de serviços mas o manual de usuário também traz esse número que é a marcha lenta com configuração padrão de fábrica é de 1300 rotações por minuto pequenas variações para baixo e para cima não tem problema então é só para você ter um norte para você ter uma noção mais ou menos do número que você pode deixar a sua marcha lenta caso você tenha um scanner porque o scanner vai te dar esse valor em números eu vou mostrar isso para vocês quem não tem eu vou mostrar lá na moto já já como a referência visual a minha eu deixei configurada bem próxima disso daqui do original e isso já ajudou bastante e resolveu o problema dela dar essa hesitada na partida a quente como eu já comentei com vocês beleza? vamos descer lá na moto vamos aprender lá ó galera aqui a gente está olhando do lado direito do motor da V650 aqui está a tampa de válvulas ó o cabeçote logo embaixo e aqui é o corpo de aceleração tá vendo? aqui tem um cabo de aço dos dois lados e quando eu acelero a moto lá em cima ó esse movimento aqui ó ele acelera a moto abre as borboletas lá dentro para injetar ar e alimenta também com mais combustível lá os cilindros do motor certo? esse parafuso aqui ó é o parafuso de ajuste da marcha lenta você está vendo que ele está aqui ó e conforme você muda a rosca ele empurra mais ou menos a ponta aqui ó do acelerador tá vendo que ele limita ó quando eu solto o acelerador todo ó quem limita o movimento do acelerador é esse parafuso aí ou seja quanto mais você aperta esse parafuso mais ele vai empurrar essa articulação para frente e mais acelerado ele vai manter o motor certo? ó vou soltar a mão do acelerador e o parafuso limitou certo? então esse é o parafuso de marcha lenta é um parafuso leve dá para regular com a mão tá vendo que ele tem umas abas bem grandes aqui dá para regular na mão tranquilamente tá? e é esse cara aqui que quando você alivia a rosca quando você gira para o sentido anti-horário você abaixa mais a marcha lenta e quando você gira para o sentido horário você avança esse parafuso aqui para frente e mais acelerado você deixa a moto tá? eu vou mostrar isso na prática para vocês eu vou mexer aqui para vocês ouvirem a marcha lenta dela se alterando beleza? ó eu vou dar a partida a quente ela está com o motor quente eu cheguei aqui faz o que? uns 20 minutos então está com o motor quente eu vou dar a partida a quente aqui vocês vão perceber que ela não vai hesitar que vai dar a partida perfeito porque ela está bem configurada aqui e depois eu vou variar aqui para vocês ouvirem prestem atenção no barulho do motor para vocês ouvirem a marcha lenta variando a marcha lenta está estabilizada a 1300 rotações por minuto motor plenamente aquecido tá? então eu vou aqui ó girar com a mão eu vou abaixar a marcha lenta vou girar para o sentido anti-horário ó estou girando ó marcha lenta está baixando ó afogou certo? a marcha lenta ficou baixa demais eu vou dar uma partida agora e vou manter o motor de arranque ligado no mesmo tempo que eu acabei de dar a partida para vocês verem como ela tem dificuldade de dar a partida agora viu? afogou eu deixei no mesmo tanto do motor de partida ó lá de novo para vocês verem vou segurar ao mesmo tempo do motor de partida tá vendo? ela começou deu para ouvir que ela começou a combustão mas acabou afogando depois é exatamente esse o sintoma que ela apresentava comigo certo? agora eu vou plugar o scanner e vou deixa eu subir um pouco aqui marcha lenta senão ela não vai ficar ligada vou subir só um pouquinho e vou plugar o scanner para vocês verem como que fica em números a variação aqui da marcha lenta ó galera o scanner está plugado certo? isso aqui vai comunicar via bluetooth com o meu celular e agora ele vai me dar em números exatos quanto está a marcha lenta aí eu vou configurar de novo para meados de 1300 rotações por minuto para vocês verem como que fica e na sequência vou te mostrando outras coisas ó pessoal o scanner está conectado a chave da moto está ligada e vocês conseguem ver as informações aí ó tá vendo? está mostrando a altura do GPS está mostrando 61 graus a temperatura do líquido de arrefecimento aqui no coolant está mostrando que a marcha lenta que é esse REV aqui está a 0 RPM porque o motor está desligado enfim e outras informações eu vou ligar a moto vocês vão ver que essas informações aqui do REV vai subir e a gente vai poder configurar aqui a marcha lenta de novo juntos vamos lá partida vocês conseguem ver aí ó que o REV a marcha lenta está mais ou menos a 1100 com uma pequena variação ó 1178 1200 ou seja está um pouquinho baixo ainda eu vou subir para meados de 1300 e vamos avaliar depois a marcha lenta as partidas ó subindo marcha lenta passou um pouquinho vamos voltar vamos estabilizar vamos ver é tá aí vocês viram que não é 100% estável ela varia né mas está dando aí meados de 1300 às vezes um pouquinho mais às vezes um pouquinho menos agora vou mostrar para vocês como que fica lá no painel para vocês terem uma referência visual para quem não tem aqui o scanner ó pessoal aqui no painel vocês conseguem reparar aí ó que o ponteiro amarelo do conta giro ele está bem na testa do número 1 levemente acima do número 1 essa é a referência visual da marcha lenta que o manual pede tá essa é a marcha lenta padrão de fábrica agora vou mostrar para vocês como que a partida agora a quente funciona plenamente ó eu seguro só um pouquinho o motor de arranque vamos lá ó soltei o dedo a partida funcionou plenamente mais uma vez vamos lá soltei o dedo funcionou plenamente mais uma vez bateu o dedo funcionou plenamente vou mostrar de novo agora com a marcha lenta desregulada com a informação visual aqui do painel para vocês verem como ela tem dificuldade de manter a partida com o acionamento rápido aqui certo então vamos lá vamos abaixar aqui de novo anti-horário baixar um tanto bom aqui vamos ver como é que está essa marcha lenta está um pouco abaixo do número 1 vamos ver no scanner ó no scanner está dando aí mais ou menos mil mil e cem vou abaixar um pouquinho mais para vocês para a gente ter uma um contraste maior agora a gente tem 980 900 e pouco rotações por minuto e vamos ver como fica a partida ó mantendo o mesmo tempo do motor de arranque uma leve apertada e já vou soltar ó quase afogou vocês perceberam como ela hesitou e quase afogou vamos ver de novo já não quis no mesmo tempo de acionamento vamos ver mais uma vez e afogou tá vendo é exatamente isso que acontecia quando a minha marcha lenta não estava bem configurada beleza então é isso aí galera se a sua Vert 650 está hesitando na hora de dar a partida a quente segue as dicas aí que eu dei nesse vídeo que vai tá bom se você acha que essas informações foram úteis dá um joinha positivo aí se inscreve no canal e até o próximo vídeo